Oi, pessoal, meu nome é Filipe Costa, eu sou aluno do doutorado aqui no programa e professor do professor Rafael Urano. O título do meu trabalho é Lina Bobardi e a Redemocratização, e ele é uma pesquisa histórica sobre a obra da arquitetura Lina Bobardi no período dos anos 80, mais precisamente entre 1977 e 1992, que são dois anos importantes na trajetória profissional da arquitetura e que coincidem com acontecimentos políticos históricos da história do Brasil, que marcam a transmissão da ditadura para o regime democrático. O trabalho, portanto, começa por essa periodização, onde em 1977 se inicia o projeto para o Sérgio Panteia, projetado pela arquiteta, e em 1992 é a inauguração do Palácio das Indústrias, da nova série da Prefeitura de São Paulo durante o governador de Iberaldina, que foi encomendado para a arquitetura Lina Bobardi, e a luna também é quando a arquiteta falece. A pesquisa tem principalmente três desafios historiográficos principais que a gente está procurando responder na pesquisa. O primeiro seria o cruzamento entre a história da arquitetura e a história da cidade, a história da arquitetura mais tradicionalmente ligada à tradição da história da arte. e da estética, e a história urbana mais comprometida com uma visão social, uma visão coletiva e sociológica também, além da estética propriamente, mas mais voltada para o coletivo, ao invés do objeto de lar, da arquitetura. Esse cruzamento pretende verificar as transformações que a cidade de São Paulo se passava naquele momento, e localizar essa importância dessa intenção da Prefeitura da Lua de Iberaldina de se transportar a sede do poder executivo, da maior cidade do país, do Parque do Guilherme para o Parque Dom Pedro, que fica na região do centro histórico. é um momento também da história urbana, onde a cidade vai ter o seu clima, os anos 70 e os anos 80 do clima, com o crescimento da metrópole de São Paulo, e aonde vai ser a sua maior preocupação com o patrimônio histórico, com a criação de alguns órgãos de patrimônio, com essa valorização do centro histórico. O segundo desafio seria, então, uma abordagem sociológica da relação entre cultura e política, procurando perceber que a Lila da Baird não atua no movimento, não atua no movimento isolado, ela está dentro de um contexto social e político aonde há uma série de ideias, de sentimentos, ideologias, concepções do que é ser errado, ou bom e ruim, são discutidas, debatidas coletivamente, e a ideia é fazer uma aproximação da arquitetura para enfrentar a estrutura política dos principais debates, principalmente com a parte do trabalhador, que é a qual também está a representação política mais forte do que ficou conhecida como a nova esquerda nos anos 80, que é essa renovação do espectro de esquerda na política patrimônio, com uma participação bastante forte na redemocratização. O terceiro e último desafio é abordar a dinâmica da circulação internacional de ideias da arquitetura e de conceitos e concepções, localizando o trabalho da Lila do Pai nessa década de 80, junto com os debates internacionais que estavam sendo realizados e como ela, de certo modo, respondia a eles. Talvez o exemplo mais principal que nós estamos investigando é uma exposição que aconteceu no Centro Pampo Duro, em 81, que abordava as construções de terra, feita de diversas técnicas construtivas que usam a terra crua como sua principal sobre sua matéria-prima, e a Lila vai fazer uma exposição no Centro Pampo Duro, chamada Caipira Escapial Palpique, onde ela vai abordar a questão de construção em terra, mas relacionada principalmente à cultura caipira, que ela procurou retratar e posicionar uma temografia muito única na trajetória dela, e coloca, de certo modo, algumas concepções do que ela considerava o povo, a poder popular e até o primitivismo, que era a forma como esse debate aparecer internacionalmente, está sendo possível verificar isso nessa pesquisa e comparar com o que estava sendo moderativo em outras partes do mundo, numa perspectiva do que a gente conhece ou reconhece como uma promulgada, um promulgamento internacional, onde uma preocupação em relação às diferentes questões culturais do planeta se amplia nesse contexto de globalização, essas ideias circulam, se sobrepõem e ganham especificidades locais que nos interessam, assim como o trânsito entre elas que nós estamos procurando trazer para pesquisa. Portanto, a conclusão e os resultados esperados se referem a uma abordagem da obra da Lina, onde a história e o contexto social se confrontam com o que a gente conhece da obra como principal. é uma abordagem que procura sobre tantas perguntas do presente para aquele momento do passado, de uma maneira não a reforçar concepções que já são estabelecidas sobre a obra dela, mas justamente investigar contradições, reflexões e pontos que não estão exatamente muito esclarecidos. É um período recente e os dois principais edifícios, as três principais obras que eu acompanho serão dando exemplo para exemplificar um pouco toda a ideia da pesquisa, na medida em que o Sérgio Pompé é um prédio muito conhecido da arquiteta, onde muito se comenta sobre ele, apesar de ser uma relevância no conjunto de outros sexes um pouco menor. E a mudança da prefeitura é um fato histórico muito relevante para a cidade de São Paulo como um todo, mas ele não é um objeto tão celebrado na arquitetura da arquitetura, então esse cruzamento entre um objeto mais conhecido ou menos conhecido permitiu que a gente explorasse melhor as questões que eu falei até aqui. Então, espero que gostem e bom evento para todos aqui.